A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 8 versículos 1 a 3 Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e seus discípulos com os bens que possuíam. Jesus chamou os seus setenta e dois discípulos, chamou os doze que chamou de apóstolos, Esse número de discípulos foi crescendo, mas o Evangelho coloca em relevo de uma forma muito simpática essas mulheres que acompanhavam Jesus. Ele teve outros grupos com os quais estabeleceu laços, por exemplo, Marta, Maria e Lázaro em Betânia. Certamente teve casos de amigos que ele frequentava com tanta frequência e com tanta bondade e coração. Mas é impressionante como essas pessoas foram tocadas por Deus, foram curadas por Ele, foram marcadas pelo amor misericordioso de Deus e estão junto de Jesus. A lista não parou de crescer até hoje. Homens e mulheres de todos os povos, raças, línguas e nações podem e são chamados a se agregarem para acompanharem Jesus e seus discípulos e testemunharem a boa nova do Evangelho. É palavra de vida eterna. Legenda Adriana Zanotto